O secretário-geral, Partido Conto, José Agostinho de Silva Ratete, durante a subvenção pública Partido Conto União, o executivo do serviço do partido, mas o uso do interesse pessoal, o liderança máxima Partido Conto, José dos Santos, na Moribucar, o uso da subvenção pública, ou de alunos em uma privadora. O orçamento, como eu disse, é muito importante, eu vou fazer isso. A minha posição, como eu disse, é um orçamento, a sua forma, a estrutura municipal, inclusive, eu tenho uma soilização para nós, não se deixarem de deixar mais uma competência na Congressão. Porque eu não tenho erro. O uso da subvenção, Partido, o uso do trabalho de uma, hoje, eu não estou dando tempo, porque eu não tenho de deixar mais uma competência. Não é bem cuidado. A gente não obriga a violar a lei. A luta humana é assim? Sim. A luta humana não é o partido, não é o homem, não é o homem, não é o homem. Conselheiro máximo? É a certeza. Conselheiro ou não é bem presidente, não é a luta. A razão é que isso justifica a lei. No nome, ex-vice-secretário-geral Partido Conto, João Zacarias Hateten, líder partido, se ainda não utiliza salão de subvenção pública, tem que responsabilizar a parte jurídica, não é o povo, não é? Durante a UATEN e a UATEN, no período anterior, a Maria Neracic não é o responsável quando vai a execução orçamento para subvenção do Partido Conto, não é? O final, na verdade, a UATEN, com o estenice-secretário-geral, o outro, a Mariaаксим e o presença do IASIC e o artEN, disse que ele ocorre no primeiro, ali embalo seu. Agora, isso é muito interessante, não é? Não é? Isso não é relevante, você? Você não é o dono para o público? Você não é o que você gosta? Legenda Adriana Zanotto